Jesus Cristo é o mês, ontem, hoje, eternamente. Você pode questionar a nossa cor, a nossa magricela, a nossa idade, mas não os resultados não são. Você pode questionar isso. Você vai se perguntando, eu não tenho pai, a menina vai seguir, eu não tenho pai, quem vai me ajudar, quem vai me ajudar? O Espírito me disse, ora para essa menina. Deus disse que ele é teu pai, ele está contigo, está bem? Agora que houve uma seta lançada, no dia em que tua mãe ficou grávida de ti, houve uma seta lançada contra ela, para que você ao nascer, não fosse criada com seu pai e sua mãe a viverem juntos. É verdade pai, com dois anos eles se separaram. Com quantos anos? Dois anos, mas não foi zero. Dois anos? Eles se separaram pai. Eles se separaram. Sim. Jesus Cristo é o mês, ontem, hoje, eternamente. Você pode questionar a nossa cor, a nossa magricela, a nossa idade, mas não os resultados não são. Você pode questionar isso. Você pode questionar isso. Amém. E ao longo desses anos você veio chorando, porque tudo tem que fazer quase sozinha. Mas Deus me disse, ele está contigo. Amém. Hoje será o dia em que tu vai ser como jato. Amém. Menina, Deus, o que Deus fez com a Esther e com José, aquele tipo de favor, é o que você está a receber hoje. Amém. Amém. O que ela precisava era a sua graça para subir. Esta abençoada. Amo, Senhor. Pais de igreja, pais mãe, pais pai. Chamo-me e levo a Sérgio Matinho. Quando o espelho de Deus me localizou por meio do apóstolo, na verdade eu fiquei assustada. Porque eu não esperava. E tudo quanto ele disse acerca da minha vida é verdade. Meu pai e minha mãe separaram-se. Eu com dois anos. E meu irmão com mais uma semana de vida. E desde lá até então a nossa vida não tem sido marcos de rosas. Minha mãe é vendedeira. Então passamos algumas dificuldades sim. Mas graças a Deus, Deus me localizou, ouviu o meu choro, recebi a profecia. E sou muito grata por isso. Conforme o apóstolo disse, que a graça estava sobre a terra, está em mim. E o apóstolo falou também de negócios que estou a pensar em fazer. E ele disse que me via fazer negócio. Eu creio que daqui em diante o meu futuro será brilhante. Estou com muitas expectativas depois desse culto. Agradeço muito a Deus por usar grandemente esse nome bom de apóstolo Gabriel Coutano. Porque ele tem sido uma benção na minha vida. Aquilo que eu sou hoje, sou Deus, sabe o que eu passei nesta vida. E sou muito grata porque cada palavra que o homem de Deus declara na minha vida, é aquilo mesmo. Sempre acontece. Tenho vários testemunhos que carregam o meu coração. Então, sou muito grata. Então, agradeço muito a Deus por usar grandemente o apóstolo. E convido a todas as pessoas que talvez por uma ou outra coisa acabam duvidando daquilo que acontece aqui na igreja. Não é teatro, é tudo real. Eu não contei nada ao homem de Deus. O homem de Deus não sabe nada da minha vida. Mas Deus lhe revelou. Então, irmão, não exige. Se o Espírito de Deus for a te tocar, talvez nesse lugar, vem cá a vida. Nós não pagamos nada. É tudo mal. Está feliz? Muito feliz. Oh, o Senhor! Glória! Oh, o Senhor! Oh, o Senhor! Oh, o Senhor! Glória! Glória! Oh, o Senhor!